Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela, designer e apaixonada por decoração. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre o tour da cozinha nova da youtuber Layla. Assiste o vídeo inteiro porque no fim eu conto uma coisa que eu copiaria da decoração e uma coisa que eu mudaria se fosse na minha casa. Comenta aqui embaixo qual tour de youtuber você quer que eu analise no próximo vídeo. Eu vou te mostrar imagens das coisas que eu achei mais interessantes, que você conseguiria aproveitar na sua casa. Mas se você quiser ver o tour completo da cozinha da Layla, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Esse é o segundo vídeo que eu comento sobre tour na casa de youtuber. O primeiro foi a sala estilo Pinterest da Jana Tafarel. Se você não assistiu, o link está aqui em cima. Se você gosta de vídeos de tour em casa e apartamentos, já curte o vídeo para o YouTube entender que você gosta de vídeos de decoração. E também para ajudar a divulgar meu trabalho. A cozinha da Layla é de pequena a média. Eu gostei muito da disposição que ela escolheu para os eletrodomésticos. Como você pode ver, a geladeira fica em frente ao cooktop, que está ao lado da pia. Mas ao lado, como se fosse um corredor, tem a torre de fornos. Todos os elétrons são inox, o que eu acho lindo e combinou com as cores que ela escolheu para o espaço. As três principais cores são o cinza, o preto e o amadeirado médio. Nem tão claro, nem tão escuro. Além disso, ela escolheu alguns objetos coloridos, para dar um toque de cor, um toque de vida. Que são a airfryer vermelha, a torneira e as panelas. Aqui ao lado, eu coloquei algumas inspirações para você. De cozinhas pequenas, em cores mais escuras. As paredes e os móveis são mais escuros, o que dá uma sensação que o ambiente é mais fechado. Porque não tem tanto reflexo de luz. Mas, por outro lado, ela investiu numa luz indireta. E o que é isso? Não tem um foco de luz forte direcionado para um lugar específico. Ela usou luzes mais suaves. Provavelmente, fita de LED amarela. Que ela usou no fundo de prateleiras. Como a gente consegue ver ali na cristaleira. A grande sacada da cozinha dela, é que tudo foi pensado para ela e para o marido. A gente já entende que eles gostam de uma decoração mais moderna. Um estilo mais industrial, aliado ao conforto. É uma cozinha sem tantos objetos expostos. Como quadros, relógios de parede, vasos e outros. Então, ela tende ao minimalismo. Mas as cores que eles escolheram, traz toda a informação que eles queriam passar para esse ambiente. Então, por ser pequena e escura, eles não encheram de objetos decorativos. Justamente para compensar e não fazer o espaço ficar com aquela sensação de pesado. Dessa forma, a cozinha ainda passa um conforto para quem está ali dentro. As portas dos armários não tem puxadores. Justamente para ser o mais simples e minimalista possível. Nas gavetas, ela usou a cava. Que é um recorte feito na própria madeira. Que eu acho que combinou muito com a cozinha. As portas que ficam em cima, são basculantes. Ou seja, elas abrem para cima. O que eu acho que ficou ótimo também. Uma dica bacana que ela deu ali, é deixar um armário sem uma prateleira dentro. Para guardar os utensílios mais altos. Isso, eu já expliquei nesse outro vídeo aqui em cima. Falando da pia, ela usou uma cuba dupla e profunda. O que eu acho muito prático no dia a dia. E ainda tem um triturador ali do lado. Achei fina, bem americana. A parte de dentro dos móveis, ela usou a cor branca. O que eu acho uma ótima dica se você quer economizar. Porque essa cor geralmente fica mais barata que outros acabamentos. Além de ser mais fácil de enxergar o que tem ali dentro. Eu já dei outras dicas de como economizar na cozinha planejada, nesse outro vídeo aqui em cima. Em toda a bancada, ela usou quartzo. Que é uma pedra, uma resina fabricada a partir do pó de quartzo. Esse tipo de pedra é bem resistente a impacto e manchas. Porém, não resiste tão bem ao calor. Por isso, ela mostra que ela comprou apoios para colocar a panela em cima. Em cima da janela, ela aproveitou para colocar armários. O que eu sei que tem muita gente que tem preconceito com isso. Ficou bem charmoso e ainda é um lugar para guardar mais coisas. Aqui tem mais referências para vocês de como pode ficar bom. É só ter o cuidado de não pesar o ambiente. Ou seja, não colocar tantos armários profundos e fechados. Ao lado tem o cooktop. Ela aproveitou para colocar gavetas na parte de baixo. As duas primeiras, ela guarda talheres e na última, as panelas. Aqui, só tem que ficar atento aonde fica o ponto do gás. Para você não ter que reduzir a profundidade das gavetas e acabar perdendo espaço ali dentro. De frente para esses móveis, tem a geladeira. No cantinho, ela aproveitou para colocar um armário alto e estreito para guardar as comidas. Aqui, a dica vai para a forma que ela organiza tudo. Tem uma cestinha para cada tipo de alimento. Ganhou um ponto só pela organização. Esse móvel é um bom truque. Afinal, você não pode grudar a geladeira na parede. Porque senão, a porta dela não vai abrir. Então, dá para colocar um móvel como o delaíla. Mais estreito e com uma menor profundidade. No outro lado, ela tem um móvel baixo com gavetas. Que ela aproveita para guardar coisas menores. Sim, tem mais talher ali dentro. Além disso, ela mostra que ela comprou um tapete antiderrapante para colocar no fundo da gaveta. Esse tapete evita que o fundo da gaveta fique marcado ou riscado. Além de que quando for abrir a gaveta, os utensílios não ficam escorregando para lá e para cá. Eles tiraram uma parede que dividia a cozinha e a sala. Assim, fazendo um conceito aberto. Que os irmãos da obra tanto adoram. Quem assiste também, comenta aqui embaixo, irmãos da obra. Mas o mais legal é que quando eles querem ter privacidade ou na sala ou na cozinha, eles planejaram uma porta de correr que divide esses dois espaços. Achei uma ótima ideia. Eu separei mais imagens com portas que dividem cozinha e sala aqui ao lado. Uma coisa bacana de observar é que a Layla tem bastante bancada. Ótimo para quando ela for picar legumes, bater bolo e outros. Ai, meu Deus, você vai fazer nana com o gelo? E claro, isso só foi um aperitivo do tour da Layla. Agora eu vou comentar o que eu mudaria e o que eu copiaria se fosse na minha casa. O meu cantinho preferido foi onde tem a torre de fornos e a cristaleira. Eu acho que essa porta de vidro trouxe uma leveza para a cozinha da Layla. E a torre de fornos eu sou suspeita para falar. Mas eu adoro essa disposição de micro-ondas e forno embutidos. E ainda consegue aproveitar a parte de cima com porta e lá embaixo com gavetas. E agora o que eu mudaria? Com certeza seriam as cores. Eu escolheria tons mais claros. Mas isso é uma coisa muito de gosto. Quando eu olho a cozinha dela, que tem essas cores mais escuras, eu entendo que reflete a personalidade do casal. Agora, se fosse pensar em mim, eu provavelmente usaria tons mais claros. Justamente porque eu gosto da sensação que esses tons passam. E principalmente pelo truque de refletir a iluminação natural na parede com mais facilidade. Como eu já falei nesse vídeo aqui em cima. Mas isso é muito particular. E você aí? Prefere uma cozinha mais clara ou mais escura? Comenta aqui embaixo. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos no Facebook ou WhatsApp. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou e o que você mudaria se fosse na sua cozinha. A ideia desse vídeo é te ajudar a fazer a melhor escolha. Um beijo e tchau!